Você já ouviu falar sobre Paulo Castelli Greven? É um psicólogo e ex-ator brasileiro. É filho da atriz Maria Luisa Castelli. O que aconteceu com o ator Paulo Castelli? O ator Paulo Castelli realizou grandes trabalhos na TV, mas resolveu mudar o rumo de sua vida. Embora a TV exerça um grande magnetismo nas pessoas, o passado já desmistificou isso e muitos grandes nomes da arte optaram por um outro tipo de vida. Formou-se psicólogo e abandonou a carreira artística. Hoje, Paulo assina com o sobrenome Greven, de seu pai, e é dono de um hotel-residência para idosos em Alphaville, na Grande São Paulo. Nascimento, 8 de outubro de 1956, idade 66 anos, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Se inscreva e deixa seu like para mais vídeos.